Olá pessoal, sempre dando informações a você sobre um programa muito importante na questão ambiental aqui no estado de São Paulo, especificamente na capital, que é a despoluição do Rio Pinheiros e também do Rio Tietê. Neste momento, falando sobre o Rio Pinheiros, onde nós temos um compromisso de governo, não é apenas do governador do estado de São Paulo, é do governo como um todo de ter um rio limpo até dezembro de 2022. No mesmo padrão do Rio Sena, do Rio Têmiza, Sena em Paris, do Têmiza em Londres. Vou pedir primeiro a você, Penito, que exponha o que hoje nós anunciamos no programa de desassoreamento do Rio Pinheiros. Bom, governador, hoje estamos anunciando mais uma etapa desse trabalho, dessa corrida que vai terminar em 2022. Hoje a etapa é do desassoreamento, é de tirar a areia que está no fundo do rio, o sedimento que está no fundo do rio. Nós iremos tirar, nessa etapa, 500 mil metros cúbicos do rio e 700 metros cúbicos do rio.